Obrigado, com a palavra o deputado Capitão Augusto, nosso colega de São Paulo. Obrigado, presidente, senhores e senhores deputados, aos que nos assistem pela TV Câmaras, a redes sociais, em especial aos policiais militares do Estado de São Paulo. Gostaria de deixar um agradecimento aos deputados e às deputadas que ontem assinaram uma PEC que estou apresentando nessa casa para corrigir uma falha, uma deficiência que é cobrada há muito tempo dos policiais, tanto civis, policiais militares e da Polícia Técnico-Científica. Do Estado de São Paulo mais especial, mas de todo o Brasil. O salário do policial, ele acaba sendo composto de um padrão mais o RTP, que é o Regime Especial de Trabalho Policial, que isso aí difere o nome para cada Estado. E esse RTP é uma indenização, porque o policial militar já não tem direito a gratificação por trabalho noturno, não tem direito à periculosidade, à insalubridade, às horas extras, não tem praticamente nenhum direito trabalhista. E colocar tudo isso num pacote, evitando o fracionamento dessas indenizações. E como todos sabem, as indenizações não podem incidir a cobrança de imposto de renda. Porém, a partir do momento que foi colocado num pacote único, está incidindo o imposto de renda no RTP do policial militar. Então, essa PEC, que ontem consegui coletar 180 assinaturas dos deputados, novamente aqui, meu muito obrigado a todos os deputados, por ter a oportunidade de estar trazendo para essa casa, ao plenário, o debate dessa injusta cobrança. Nós queremos reparar realmente e fazer com que essa parte indenizatória do salário dos policiais não incida a cobrança de imposto de renda. Então, é esse que será o trabalho daqui para frente. Aproveito e concito todos os policiais militares, não só de Estado de São Paulo, do Brasil, os policiais civis, que também serão beneficiados, o pessoal da Polícia Técnica e Científica, que nos ajudem aqui, agora, também mandando seus e-mails, pedindo para seus deputados e seus estados, para que ajudem a aprovar esse projeto aqui na Câmara dos Deputados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto